O Mildes não subiu lá? Eu acho que o Dani deu um empiezada Que ele subiu muito tempo Achei que ele deu uma empiezada Ok, gente O que? Esse ainda não vai subir não, tá? Só porque você subiu, né, Fernando? Sorte. Você anda no maior apoio pro namorado dela? Falou, tô tão feia. Pode aí. Não, não é bom. Você já morreu. Não dá um branco, né? Deixa eu fazer uma mágica. Aí eu tinha a unha aqui, aí ela apareceu. Não, deixa eu fazer uma. Você tem a mão? Tá certo. O pai agora tem que ser o cara do outro lado. Quase, Daí. Faz tempo. O Daí não é daqueles que falam assim, se... Não, enquanto não subir eu não vou embora. O Daí eu vou sentar agora. Se não subir... Eu larguei isso. Vamos final com o Daí. Vou dar um zoom lá, gente. Vamos cantar uma música? Vamos cantar uma música? Vamos cantar uma música aí. Por que que ela não vira? Ela dá um tranco? Tem jeito não. Tem sim. Ué? As forças estão acabando. Daí você vai conseguir. Eu tenho fé em você. Use a sua força. Use o seu poder. Por que que você não está fazendo isso daí? O Vito caiu mesmo ali uma vez, ó. A mão do Vito sobe? Eu não sei. A mão do Vito sobe? Você não achou? Ó. Pegou. Essa é para o senhor, né? Essa é para o senhor. É, agora ele sobe que é pior pra mim. Isso que é amor. Santo Deus. Cria, Danilo. Amor, essa era pra mim. Estou andando na massa de quebra aqui agora? Vai? Vai, vai, não. Danilo, seu balde não é profusado, não? Mas se o balde não é igual o meu, não é profusado? Aconteceu. Essa é o banco. Moço, você vai tentar subir mais uma vez, vai sair as rodas. As rodas. Se for o seu título ferrado, aí quer pé nada. A gente tá dando uma resposta. Tá rapidamente, ó. Mas como foi eu, foi engraçado. Senhora, a minha joga a terra pra trás, tá? Ah? A minha joga a terra pra trás. Você não tem vergonça a cara, não, Fernanda? Desconfio. Como é que joga? Poeira joga, ou terra ou sem erro. Deixa pra você, Fernanda. Vida louca, tá vendo? Amor, eu falei que era pra mim, você deixou até a moto, filha. Que? Sem culpa não. Sou Wesley, saldo bem, viu? Que? Vai, eu fui saldo, arrumar os negócios da chapa do banco, chegou até de sair. Credo. Tá gravando, depois foi num grupo coisa, tá? Danilo, por que você não deu conta de subir agora? Hã? Por que você não deu conta? Você foi do mais bem? Foi. Ó o Fernanda, ouvir, foi do mais bem, desde o povo da vida real. Não, 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 a caviradinha não foi tão, velho. O Fernandinho ia falar assim, se não tivesse, mano, não soubeu porque errou, e eu conheço o Fernanda. Não, o senhor já falou assim, Danilo, ó. Só mais não que vai perder a roda, eu falei assim, né? Se ele pudesse falar, ele tinha brigado comigo. Mas óbvio que eu não ia perder a roda, Danilo, só ia ficar até um bidão, coisa assim, mas como a roda vai sair daqui, tem que ter a chave. Hoje cedo eu quebrei essa bagulha. Vai tá blá blá. Você quebrou, Danilo? Hoje cedo. Não foi agora, não? Tá perbando meu fio. Hoje cedo eu quebrei essa chave aqui. Pronto. O chão vai ficar com isso? Vai. Pronto. Pronto, não tá, hoje cedo. Que lindo, hein? Era que foi assim, eu fui, né? Você é o Oscar. Aí ela jogou pro lado lá, né? E ela foi, bateu no pau, assim, né? Ela bateu no pau, eu catei no H, assim, fiquei segurando. Você não parece ser tomado com o Danilinho, mas só de tamanho aqui, de beleza, não tem nem competição. Porque é o Mifo? Não, mas o Fernando é mais alto. É, que é, Danilo. É, eu tô falando que é, tô falando em beleza, velho. Olha o Danilinho de lindo, Fernando. Danilo. Com respeito. Olha, eu tô falando em beleza, tá bom. Ó. Caiu, não. Como é, caiu parado? Caiu parado, não. Caiu, ajuda. Caiu, não, né? Caiu. Hã? Deixa eu ver. Pera aí, não, pera aí, sou pequeno. Deixa eu voltar a pingar aqui. Eu achei que tava brincando. Ah, tá doido? Pô, Danilo brinco em serviço, não. Que 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 daí vai lá? Ah! Depois de uma trilha, recolher, recolher os pedaços. Eu me lembro por essa, sou. O Fernando é o banco. Dá uma filmada, não é bom, o Fernando? Não, é bom o problema, Danilo. A gente vai fazer o que acreditar o banco, tá? O que? Subir, eu quero que tirar a riba. Não, eu volto lá embaixo. Acho que eu não consegui ir mais, né? Ó o Fernando. Aí ele vai tentar, vai subir. Igual que esse filme de superação, a primeira luz ele ferma. A última, meu bem. Ele começa a apanhar. Ele apanha com boa. Ele começa a ir com a banqueta lá, ó. Isso é dela, velho. Eu não sei subir de lado, não, mas tá pulando a frente dela. Eu não subi, não subi reta, não. Eu subi reta, não dá conta. Oi, amor. Oi, preto Danilo. Danilo, te conto um negócio. Tropeçou a morena, não gosta que você fale isso. Não é, Lu? É desse jeito. Mandioca. Filma. Você errou, Danilo. Você errou? Sim. Oi, amor. Oi, sim. Será que eu consigo subir? Aquela voz, igual aqui esse filme, sabe? Eu tô estranhando. Que calorão da porra é? Eu vou ter que... É bem, eu pude arar a rostra do pai, né? É igual a fazer uns buracos. Isso é o conteúdo, meu bem. É difícil. O que é o peão dessa moto daí, Fernand? Redondo. Por que você não sobe, Danilo? Hã? É pra que você não acerta o banquete. Tem outro, sou pesado mais. Confia, Ben. Não, mas é. Olha pra você ver. Cadê a gordurinha aqui? Dá um sorriso aqui, Ben. Essa moto meia. Essa moto meia não tá raro de mato, não é? Nunca vi. Ela já desmachou bonita. As duas tampas... O negócio que você sobe pra você sentar. Mô, dá um sorriso. Isso é tão lindo. Não morra pra mim. Hã? Não morra pra mim. A sua é tipo rebaixada. Olha daí, velho. Não morra pra mim. Ué, passou outra chavinha? Ué, passou outra chavinha? Não quer nem olhar. Tô só filmando. Tá filmando? Ué, Ben. Eu vi as perninhas, Ben. Ó, lá no alto. Não, agora não são guardas. Não, mas na adeira é são guardas. Lá no alto. Passa comigo, Daniel. Por que você não tá passando comigo? Vida louca. É um pouco pesada, Fernando. Ela não é fácil. Ó, o banco nem saiu. É mó o cara, né, Ben? Quê? Não, mas a moto também não é fácil, não. Wesley, maneirinho, fé da puta. Ai, então eu vou subir. Sabe? Então põe ela aqui embaixo pra nós. Ah, não, Danilo. Por que que eu não posso andar nela? Você não tá preparada. Não, Danilo. Ah, minha irmã tá preparada? Tá de bichote lá? Ah, meu irmão que se lasca. Eu quero saber de seba. Não, me beira, não adianta você corrigir, não. Eu vou te botar aí. Eu vou te botar aí. Eu vou te botar aí. Trepe. Sai de perto de mim. Tchau. 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 Tchau.